Oi gente bonita, bem-vindos ao canal. Bom, hoje começa uma nova série de séries... É, foi meio confuso, mas funciona assim. Vamos começar uma série de vídeos sobre séries. Como que é isso? Vou explicar. É basicamente assim, eu costumo assistir muitas séries. E vai ter alguns dias que eu vou dar dicas dessas séries pra vocês, explicando como é um pouquinho delas. Então, vamos lá! Bom gente, a série de hoje é Pretty Little Live, mais conhecida como PLN. Que é essa blusa linda que eu estou usando hoje, que é Pretty Little Liar. Essa série basicamente é uma das minhas séries mais favoritas que eu amo ever. É minha série preferida. Ela é muito top, muito top. Bom, a série começa exatamente com cinco meninas. Em que, já no primeiro episódio, uma desaparece. Que seria a Alison de Lawrence. A Alison de Lawrence é como se fosse a cabeça do grupo. Ela é a que juntou todas as meninas, todas as amizades. E, durante uma noite, a Alison, ela simplesmente desaparece do planeta. O que faz as quatro meninas ficarem muito preocupadas com ela. Tempos depois, acontece em que essas quatro voltam a se reunir. E começam a... Ambas receberem mensagens com uma escrita assinada de... Bom, esse tal de A parece que sabe tudo o que está acontecendo. Exatamente tudo. Coisas que somente elas sabiam. E esse A parece estar em todos os lugares. Em todos os lugares. Na verdade, terça-feira aqui que se passou, dia 21 aqui, Começou a estreia da nova temporada de PLL e parece ser a última temporada. O que nos deixa triste saber que vai acabar. Mas essa série é muito legal. As quatro meninas... Digamos que nessa série tem a cega que não ouve. Mano, não preciso de muito já pra falar que a série é legal, né? Muito top. Pra você que não assiste, é melhor você assistir. Você está perdendo coisas muito boas da vida. Pra você que assiste, bora gente. Aguenta firme. Última temporada. Vamos chorar bastante. O legal dessa série é que, na verdade, não existe somente uma. Praticamente todo mundo é A nessa série. Por quê? Digamos que, quando as meninas descobrem um A, Aqui vai aparecer outro A. E assim, ao de longo da série. Série é muito boa que eu com as minhas amigas, Há um tempo atrás, a gente tinha uma brincadeira Que cada um era um personagem da série. Então, eu era a Hannah. A Jennifer, vocês lembram da Jennifer, ela já fez vídeo comigo. Era a Allison. E também, umas amigas que vocês não conhecem. Tinha a Emily, barra Spencer, que era a mesma pessoa. Tinha a Aria. E a gente brincava de chamar uma outra sobre como os nomes da série. Então, gente, é isso aí. É muito legal. Assistam, vocês vão amar a série. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Bom, não se esqueçam de dar like no vídeo. Minhas redes sociais estão aqui. Bom, eu te espero quinta-feira que vem com um vídeo totalmente novo no canal. E eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários O que vocês querem. O que vocês estão gostando do canal. Ideias. Tudo o que vocês quiserem. E é isso aí. Se inscrevam no canal. Divulguem bastante. Beijo. Tchau.